Uma operação para coordenar o segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo. Forças de segurança do Paraná já se preparam para o esquema, que será o mesmo utilizado durante o primeiro dia de pleito eleitoral. Nas eleições do segundo turno, nós vamos ter um representante institucional de cada força de segurança pública no Centro Integrado de Comando e Controle Regional. Ao todo serão 7.500 homens empregados na operação eleições. Vamos aplicar esse efetivo nas áreas de interesse operacional, nos locais de votação, terminais de ônibus e outros locais de aglomeração de pessoas. A principal atuação das forças será no combate aos crimes eleitorais cometidos nas áreas de interesse operacional, ou seja, espaços geográficos que possuem relação direta com as eleições, como cartórios eleitorais, locais de votação ou de apuração, além dos agentes da segurança pública e das diversas viaturas que estarão nas ruas e em locais de votação, aeronaves e embarcações ficarão de prontidão no Estado para casos de necessidade. A nível nacional, toda a atividade será coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Esperamos contar com a colaboração de todos no sentido que possamos fazer uma eleição tranquila no Estado do Paraná.